Alô Custódio, flamendista sem papas na língua que eu tô ligado, um grande abraço meu amigo, tudo de bom pra você e pra nação, por que não? Alô Custódio, flamendista sem papas na língua, trazendo pra vocês algumas informações do nosso amado e querido Mengão, hoje dia 18 de outubro de 2019, já pedindo a você que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, botando ser notificado pra todos os vídeos e sentar o dedo nesse like aí, que o YouTube entende que você quer receber notificações desse canal, né? Então senta o dedo nesse like aí com vontade, rapaziada. Lembrando a vocês que o canal Flamenguistas sem papas na língua lançou a campanha Flamenguistas sem papas na língua na final da Libertadores e conta com a colaboração de vocês, né? Quem puder e quiser colaborar com o canal, né? Está na descrição do vídeo Agência e Conta, né? Bradesco, Itaú e Caixa Econômica, para que o canal possa estar fazendo a cobertura da final da Taça Libertadores lá em Santiago, no Chile. Lembrando, quem puder e quiser colaborar, tá gente? Então vamos que vamos. Muitos me questionam ainda, né? Apesar de eu ter gravado dois vídeos falando sobre isso, quanto a questão de Gabigol, que aparece, né? Várias informações descabidas e furadas aí, né? Dando conta de que apareceu proposta X, apareceu proposta Y. Enfim, Flamengo e Inter de Milão já tem um acordo para que seja sacramentada a contratação de Gabigol pelo Flamengo, só que só vai ser sacramentado no final do ano. A preocupação agora são as disputas do Campeonato Brasileiro, da Libertadores e Mundial, né? Que eu tenho fé em Deus que o nosso Mengão estará lá. Então, a Inter de Milão ficará com 20% do passe do jogador para uma eventual futura negociação feita pelo Flamengo. O Flamengo, sendo assim, vai adquirir 80% do passe do Gabigol. Final do ano, será dito valores, né? Tempo de contrato, mas de certo é isso. Não tem outros clubes, outro clube, tá? É um acordo de Flamengo e Inter de Milão desde que o Gabigol veio por empréstimo, né? Porque existem várias negociações que o Flamengo e Inter vêm mantendo ao longo dos anos. E quem se preocupa que a Inter pode querer quebrar, eu acredito que não. Porque ela irá perder a opção de compra de várias outras joias do Flamengo e ninguém quer isso, né? Principalmente a Inter de Milão. Enfim, né? O Flamengo aí que está em reta final de preparação para o jogo diante do Grêmio, né? Na semifinal da Tasa Libertadores, dia 23, quarta-feira. Mas antes tem o Fluminense pela frente, né? E o Mister já falou que não vai poupar o jogador porque descansa quinta, sexta, sábado e joga domingo. Isso aí eu também concordo, né? Eu também concordo. Até porque nós temos um departamento médico e uma fisiologia de primeiro mundo que dê técnica e diagnóstica antes do jogador se contundir. Detecta o desgaste muscular, a fadiga, enfim. E o jogador que estiver nesse estado, logicamente que não será escalado pelo Jorge Jesus. No mais, né? O Gabigol está cheio de vontade aí de ser artilheiro. Quero estar em campo. O próprio Gerson já falou isso. E até os que estão contundidos gostariam muito de estar nesse Fla-Flu, né? Então, sendo assim, Flamengo, como eu falei, provavelmente vai ter já Diego e Lincoln no banco de reservas contra o Fluminense para estar pegando o ritmo de jogo, né? E os demais, Felipe Luiz, Rafinha, né? E o D. Arrascaeta, eu acredito muito na participação dos três no dia 23 diante do Grêmio, né? Graças a Deus está sendo pouco falado isso, sendo pouco divulgado justamente para que não tenha tanto alarde, né? Mas eu tenho certeza de que estarão em campo, sim, para esse confronto do dia 23, porque, na verdade, ninguém quer ficar fora dessa decisão. E eu, particularmente, vou tecer um comentário aqui, né? Dois, na verdade, para vocês que são inscritos aqui no canal, né? Eu tenho visto Santos e Palmeiras jogar, né? E o próprio Grêmio. Bom, gente, não tem condições de Santos e Palmeiras nos tirar a liderança e o título brasileiro, porque estão jogando um futebol muito deficiente, né? O Santos não é aquele Santos do início do campeonato, e o Palmeiras é o Palmeiras que sempre foi, jogando aquele futebol defensivo. Quando joga contra time pequeno, parte para dentro, né? Mas, mesmo assim, não tem a eficiência na última bola. E, assim, nós teremos... São... É um total de 12 jogos, né? O Flamengo vai jogar oito em casa e quatro fora. Entendeu? Acredito eu que já nessa rodada de domingo o Flamengo vai dar uma distanciada ainda maior, né? E, quanto ao Grêmio, o nosso aniversário, né? Do dia 23, no jogo passado aí do Campeonato Brasileiro, a gente viu, né? A tristeza que foi, né? E ainda ter que ouvir Renato Gaúcho dizer que o Grêmio joga o melhor futebol. É um brincalhão, né? Apesar de que ele, ultimamente, tenha andado caladinho, é a melhor coisa que ele faz, né? Porque o futebol se ganha dentro de campo. E o nosso Mengão, apesar dos críticos, dos antes, dizerem que foi pênalti arrumado, que não foi, né? Que não foi. Ah, que o Flamengo ganhou nos acréscimos, não ganhou nos acréscimos. Estava dentro... E mesmo que fosse. E mesmo que fosse. Né? Mesmo que fosse. O Palmeiras quase levou um dia o jogo. Até que o Palmeiras fizesse o gol. Então, pelo amor de Deus, né? Vamos jogar mais bola e falar menos. Valeu, nação. Saudações, Bruno Negras. Um beijo no coração de todos. Senta o dedo nesse like aí, que é muito importante para o vídeo. E, mais uma vez, quem puder colaborar com a campanha Flamenguista Sem Papo na Língua, na final da Taça Libertadores, conto com a ajuda de vocês. Valeu? Beijão no coração. Saudações, Bruno Negras. Fui. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Tchau. Tchau.